Depois, jogam vocês dois ou...? É, ok. Ok. Eu não conheço outra rapariga, não sei. Tem Mortis a vida ali. E um novo Brawler a vida do lado. Destrói e foge. Estou deixado. Estou deixado. Ai. Vou fugir. Fogo. Se eu jogava era mal. Mas há dois anos atrás tu já jogavas Brawl Stars? Ah, não, não. Então... Matei um. Comecei tipo há cinco... Comecei no início do ano. Hum. Os anos. E tu tiras boas notas na escola? Sim. Tudo muito bom. Tudo muito bom? É que sim. Então és assim um... Não deves jogar muito. Sim. Não deves jogar muito. Não, tenho que jogar. E fazes algum desporto? Sim. Qual é? Jogo futebol. Em que clube? Na Operativa. Isso é aonde? É a Vian. Olha, por acaso é combate. É... Tá, nossa. Um já morreu. Vou morrer? Não. Mais um? É... 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 Já perdemos. Tá bom. É... Vai... Vai jogar com outra rapariga, né? É... Já. Vou pôr aqui só em pause para... Para convidá-la. Ok. E depois eu vou também adicionar no Messenger. Ela. Para falarmos os três. Tchau, gente.